Eu quei uma meia hora, quarenta minutos, ligaram pra ele e tinha encontrado a caminheta e os caras deram fogo, queimaram a caminheta dele lá atrás dos colegas da questão. Queimaram, pode. É, porque deve ser o mesmo lance, né? Aqui... Eu disse que é quase mimir no quadratinho. Pra ter um carro ponto zero pra roubar se eles querem carro pra correr. Mas tem vários, ainda tem isso, tem vários, pra vários objetivos. Pra desmanche, pra... Comércio de peças, né? No mercado negro. Ó, nós já tivemos quatro carros roubados. Dois contatos e dois roubados.